Falar para a senhora é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito fácil porque é falar de amor, é falar de como nós a chamamos de santa. Dona santa, mãe santa, minha tia santa, minha madrinha santa, que é minha segunda mãe também, juntamente com meu padrinho, tia Marinho, vereadora santa, diretora e professora santa, que é uma das minhas inspirações para seguir a carreira. E em todo esse momento que eu estou completando agora 10 anos morando aqui em Pernambuco, a senhora bem como todas as minhas tias e tios me ajudaram muito e estou aqui até hoje graças a vocês, a força de vocês foram fundamentais para mim porque longe de casa, longe do meu pai e da minha mãe, minha base foram vocês. E nunca vou esquecer nenhum momento que me auxiliou, que me ajudou, que me aconselhou e torceu por mim. Nunca esqueço de quando eu fiz o vestibular, cheguei triste pensando que não tinha passado e a senhora me deu a força, acreditando em mim e graças a Deus eu passei. A senhora estava na minha defesa da graduação, a senhora estava na minha defesa de mestrado, sempre comigo. E torcendo por mim, muito obrigado, obrigado mesmo. Após, aqui a gente vai passar um vídeo que também meu pai e minha mãe fizeram homenagem para a senhora, mandando a mensagem deles. E eu queria fazer algo diferente, mas não querendo ser melhor que ninguém nem nada, mas só tentar te dar um presente. E dar um presente para a senhora, não tenho condições de dar um presente à sua altura. Mas eu tentei fazer uma coisa que eu tenho muita vontade e há um tempo eu venho treinando, que é tocar uma música para a senhora. Peguei umas referências de que música a senhora gostava, mas a senhora gosta de umas músicas bem difíceis de tocar. Aí, uma que falasse de amor e que eu acho que vai representar o carinho, é... Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos. Então, eu vou fazer essa ousadia de tentar cantar para a senhora. Ok? Obrigado. 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 Eu tenho tanto pra lhe falar Como é grande o meu amor por você, como é grande o meu amor por você, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor por você, nem mesmo o céu, 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 nem mesmo o céu. E não há nada pra comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Obrigado. 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 Obrigado.